Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Finalizando aqui, pessoal, 15 quilos da nossa base para detergente. Uma maravilha de base. Olha para você ver. Olha que coisa fantástica essa nossa base. Base para detergente, para lavar louça. 1 quilo dessa nossa base, ela rende 15 litros de detergente bem concentrado. Quer aprender a fazer essas bases? Todos os nossos produtos nós ensinamos desde a base. Nós da Casa do Sabão, que já há mais de 10 anos fazemos isso. Ensinamos desde a base. Olha a qualidade dessa base. Quer aprender a fazer base para detergente? Quer aprender a fazer base para amaciante de roupa? Quer aprender a fazer base para shampoo? Quer aprender a fazer base para sabonete líquido? É conosco na Casa do Sabão. Mas aproveita, aproveita, porque o nosso curso completo de saboaria, artesanal, formulação, cosméticos, saneantes e domo sanitário está com promoção. Então não perde tempo não. Aprenda a fazer produto realmente de excelente qualidade. Excelente qualidade. E tenha o contato, tenha o contato também dos fornecedores de matéria-prima que nós passamos dentro do curso. Para você comprar matéria-prima e fabricar produto realmente de excelente qualidade e criar aí fontes de renda sensacional. É com doce da Casa do Sabão. Mas eu quero que você veja, seguir primeiro, depoimento de alunos que já estão fazendo esses produtos de excelente qualidade que aprendeu conosco, o nosso curso da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links vão estar tudo aqui embaixo. Inclusive da nossa loja para você conhecer as nossas bases. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, aí o link é lá em cima no perfil. Ah, mas tem também o nosso WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Veja e segue aí, depoimentos de alunos. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro. Olha, detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, maravilhoso. Lindo, perfeito. Tá vendo como ficou o esporte? Perfeito. De um quilo. A parte que eu aprendi aí no curso, aí. Naquele estudo. A amostra que você fez. Perfeito. Parabéns pelo seu ensino. Tá? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite, professor. Eu sou a Fernanda. Vai fazer uns três meses que eu comprei o curso, mas eu não estou conseguindo participar das suas videoaulas, porque é onde eu moro, a internet, eu não consigo ver. Mas, enfim, quando eu preciso tirar dúvidas no WhatsApp, você sempre responde. A atendente, a Thais, ela sempre tira minhas dúvidas com o senhor. Então, eu estou gostando, porque eu já fiz o pedido dos ingredientes, que eu quero fazer o detergente, o detergente mesmo, e o sabonete líquido e a base para sabonete. E esse detergente é a base que eu fiz, na primeira vez que eu fiz, antes de comprar o seu curso até. Agora, ele está bonito, ó. Está bonito, bem concentrado. Nossa, eu fiz de limão. Bonito, né? Você tem uma ideia? Quando eu preparei ele, ele ficou ralo. Eu não soube na hora de preparar, não seguir a sequência que o senhor pede no vídeo. E depois, eu acrescentei mais sal do que já pede na receita. Ele encorpou um pouco, mas mesmo assim ficou ralo, só que cortou a espuma. Aí, eu pedi socorro, o senhor, né, a sua atendente me disse que para mim ia acrescentar lauril. E realmente, encorpou mais. Ai, que beleza, que bonito. Encorpou mais e ele está espumando. E desengordura que é uma beleza, viu? Nesse ponto, ele não cortou, não. Permaneceu. Então, agora ele está com bastante espuma, né? Que eu acrescentei lauril. De limão. Ficou um cheirinho gostoso de limão. Já tenho pedido dele já. E também, eu quero mostrar meu sabão de bicarbonato que eu fiz. Já vendi um tanto, ficou um pouco. Essa aqui é a metade da receita. Ó, que beleza. Ficou duro, ficou muito bom. Gostei muito. Fiz o álcool para limpar vidro. Fiz de eucalipto. Olha que verde bonito ficou. E o cheirinho de eucalipto ficou muito gostoso. Muito bom. Então, gostei muito, viu? E fora os... Fiz pedidos de ingredientes para fazer. Um pouco que der para mim fazer, né? E, enfim, o que eu fizer, aí eu te mostro. O que eu fiz. Ficou muito bom. Gostei. Então, aqui é meu pequeno fabrico. Anjo, conheceu o sacaná, eu já fazia sabão. E agora, ele faz parte aqui do meu trabalho também. Esse é o sabão. Beleza, professor? Obrigada aí, tá? Pelo atendimento do WhatsApp. E pelos que eu vejo aí dos testemunhos. São muito bem atendidos. Tira as nossas dúvidas. Então, é bom. Porque a gente sozinha, a gente fica meio perdida. Olá, professor Jaime. Passando aqui para lhe mostrar a minha primeira produção, tá bom? Praticamente. Claro que eu já testei, já fiz pequenas quantidades testando, né? Mas, aqui eu estou mostrando já... Chamo já de minha primeira produção, porque já é uma encomenda, né? Que eu tive. E aqui já é os primeiros. Aqui tem aproximadamente uns 300 litros. Aqui é o de álcool em pedra, que eu já fiz a segunda vez que eu faço. E ficou perfeito. Muito bom mesmo, né? E aqui mais. Tem mais aqui. Aqui é o de limão, maçã. Aqui eu envasei uns de 5 litros. A gente pediu de 5 litros. E aqui só tenho a agradecer. Agradeço a Deus, tá bom? E o senhor também. Porque aprendi muito. Continuo aprendendo. Tá certo? E o senhor tira dúvida. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá no... Peço socorro lá no suporte e dá tudo certo, tá bom? E em breve voltarei mostrando mais. Tá certo? Muito obrigada, viu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.